Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês, pessoal, vou tentar fazer uma canela em pó. Primeira vez eu fui lá no meu pé de canela, lá na minha chácara, colhi, tá com cheiro muito bom, colhi as folhas, deixei secar e hoje ainda tá bem sequinha, eu vou fazer o que? Bater num liquidificador. Vou tentar fazer, minhas amigas, meus amigos, uma canela em pó, tá bom? Vou bater aí, daqui a pouquinho eu trago pra vocês a canela. Pessoal, acabei de bater agora, tá vendo? Bati, bati aqui, tá vendo? Porque esse liquidificador, ele é muito ruim de processar as coisas. Aí eu vou coar, eu gosto de coar porque eu quero ele bem, bem em pó, né? Mas aí dá pra aproveitar tudo, pessoal, dá pra aproveitar as folhinhas que ficaram maiorzinha e o pó também. Olha, olha pessoal, o cheiro aqui na cozinha, o cheiro de canela tomou conta da cozinha, tá? Dá um cheiro muito bom mesmo. E outra coisa, eu colhi pouca folha, né? Pra quem tem o pé de canela, colhe bastante. Você quer fazer bastante canela? Cole bastante folha, porque na hora que bate no liquidificador, ele dá pouca canela, né? E eu tenho poucas folhas e deu pouquinho também, hein, pessoal? Vou aproveitar essa daqui que ficou maior, vou bater mais. E aqui ficou, olha, cheiro extraordinário. É aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou um cheiro muito bom aqui na cozinha da canela em pó. E você que tem seu pé de canela aí, pode fazer que dá certo, tá vendo? Ficou bem pozinho mesmo, ó, bem pozinho. Ficou muito bom, gente, a minha canela. Vale a pena fazer, tá aprovada aí a canela em pó pra vocês fazerem em casa, tá bom? Um abraço, curta a minha página aí. Ficam todos com Deus. Tchau.